Meu bem, oh meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, oh meu bem, use inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar, conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, oh meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior Que tudo que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo